Eu tô meio desanimado, o que é que tá acontecendo Madruga? Taca ali pau aí Madruga. Eu tô meio triste, dona Floriga foi embora, dona Chiquinha foi-se embora. Agora eu vou mandar uma mensagem pra ela, que ela vai gostar todo, vai ser um som de viola. Vai ser assim, ué.